Gravando, pessoal. Carlos, vou só fazer uma apresentação aqui para o pessoal. E bem, a gente dando continuidade ao nosso protocolo do procedimento da Unimed, queria agradecer aqui mais uma vez o Carlos por participar com a gente, ajudar aí na questão de informática e disponibilizar a Associação Médica da FAES para poder fazer isso para a gente. Ao Marcelo também, a disponibilidade de apresentar o protocolo e falar um pouco de sepsis. A Amanda também, que participa com a gente na governança clínica. E isso faz parte do programa nosso de acreditação que a gente está caminhando para isso. Então, a implementação dos protocolos já faz parte disso. Obrigado também para a presença da Celina e todos os colegas que estão com a gente. Marcelo, a aula também vai ficar disponível na plataforma de AD da Unimed, então os colegas podem também participar. E também na página da Associação Médica, tá? Pode começar a sua apresentação, Marcelo. Então, boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade, Alcune, Carlos, bom tempo, me ajudaram aí também. Dando início, então, a essa apresentação, vou falar um pouquinho de sepsis, mas o intuito da aula é a apresentação do nosso protocolo de sepsis, aqui da Unimed Conselheiro Lafayette, que já vamos dar início, quanto antes, para ser implantada no pronto atendimento. Próximo slide. Em 2016, algumas sociedades fizeram um consenso, principalmente a Sociedade Critical Care Medicina e a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, redefiniram alguns conceitos. Sepsis, então, foi definida pela presença de uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, secundária à resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. E choque séptico foi conceituado como uma falência circulatória aguda, né, caracterizada pela persistência de hipotensão arterial em pacientes sépticos, evoluindo com uma pressão arterial média menor que 60 milímetros de Hg, após reposição volêmica e necessidade de vasopressores, como dopamina, dobutamina e adrenalina. Próximo slide, por favor. Só voltando, capturando aquele segundo slide, alguns conceitos, então, ficaram em desuso, como cis e sepsis grave. Próximo, pode passar, bom tempo. Não tem como falar de sepsis sem falar um pouco de epidemiologia. E a sepsis é a principal causa de mortes em UTIs não cardiológicas com elevada taxa de letalidade. Nos Estados Unidos, esses números são assustadores. Números de casos de sepsis correspondem a 2% das internações hospitalares e cerca de 10% nas internações em UTIs. Atualmente, a mortalidade dos Estados Unidos e Europa caminham junto e está em torno de 20%. Se tratando de Brasil e países subdesenvolvidos, esses números são mais alarmantes ainda, triplicando em relação aos Estados Unidos e Europa, sendo maior quando o paciente tem choque séptico. Próximo. Nesses dados, lançados em 2017, num artigo no The Lancet, mostram que 50 milhões de pessoas são acometidos por sepsis a todo ano. Desses 50 milhões, 11 milhões vão evoluir para óbito. E o Brasil contribui bastante com esses números, em torno de 240 mil pessoas vão evoluir para óbito todo ano aqui nas UTIs brasileiras. O intuito, então, é a gente conseguir, né, dar o diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto possível. E esses pacientes chegam, primeiramente, para a gente, em pronto-atendimentos, né, e UBSs, com pacientes com febre alta, hipotermia, calafrios, taquipneia, taquicardia, agitação, tonturas, oligúria, disfunção cardiovascular, hipotensão, confusão mental, vômitos, fraquezas, sonolências, plaquetopenia e um declínio das escórias renais. Esses pacientes, provavelmente, já são acometidos por algumas doenças de base, como insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, enfisema pulmonar, pacientes que estão imunodeprimidos, ou em tratamento com quimioterápicos, entre outros problemas, né. Então, esses pacientes vão apresentar, não todos esses sintomas, mas alguns ou todos, e é importante nós, médicos, podermos identificá-los e pensar no diagnóstico de sepsis. Por favor, então, aqui, só uma ilustração aqui desses sintomas, né, e pode passar o próximo slide também, com o tempo. Nesses slides, eu cito sinais, sintomas, e algumas alterações laboratoriais em cada sistema. Essa é uma tabela que saiu no ILAS, em 2016, no consenso latino-americano, onde mostra os principais sintomas com os sistemas, no caso, cardiovasculares, né, um ataque cardíaco, hipotensão, libido, elevação de enzimas cardíacas, arritmias. Na parte do sistema respiratório, pacientes poderão evoluir com dispineia, taquipineia, uma cianose, hipoxemia, neurológica, confusão mental, redução do nível de consciência, delírio, agitação e polineuropatias em menor número. Renal, uma oligúria, que é um sintoma e um sinal grave, né, uma elevação das escórias renais. Hematológica, plaquetopenia, alterações de coagulograma, anemia, leucocitose ou leucopenia, um desvio dos bastões aí, um desvio à esquerda. No sistema hepático, também vamos ver alguma colestase, aumento do GGT e também da fosfatase alcalina e também das transaminases. Gastroenterológica, uma gastroparesia, hílio adinâmico, úlceras de estresse, hemorragias digestivas, diarreias e uma distensão abdominal. São sinais e sintomas que podemos ver. E endócrima metabólica, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, catabolismo proteico, hipoalbumemia, a gente vê bastante, principalmente os médicos que internam, né, hipotensão por comprometimento da suprarenal e também redução dos hormônios tiroidianos. Próximo. Importante, no caso da sepse, a gente dá um diagnóstico preciso, rápido e iniciar o tratamento o quanto antes. Para isso, tem que ter uma boa anamnese, um exame físico, apesar da correria dos prontos atendimentos, né, devemos investigar esses pacientes e minuciar bastante e também contribuir aí com os exames laboratoriais, né. Uma coisa que me chama muita atenção é pedir hemocultura. A gente pede muito pouco e isso a gente deveria pedir mais em casos com pneumonia, infecções urinárias, né, até para ajudar no tratamento desses pacientes numa internação, futura internação. Hemograma completo, lactato. Lactato, no último, nesse último consenso, ele fala que é obrigatório a gente estar pedindo e às vezes a gente deixa passar isso despercebido, né. Glicemia, creatina, ureia, potássio, sódio, bilirrubinas, gasometria arterial, também eu vejo que a gente pede muito pouco, né, a gente vê isso mais em CTIs, em ambientes, mas eu acho que a gente tem que mudar essa percepção e essa concepção nossa, né, para estar pedindo mais vezes num ambiente pré-hospitalar, num ambiente de pronto atendimento. Quaglograma, funções hepáticas, troponina, exame de urina, grã e urocultura. Próximo, por favor. No Ilas, também, em 2016, foi realizado o manejo da sepsis. Para isso, eles criaram o pacote de 3 horas, que baseia na coleta de lactato sérico para avaliação do estado perfusional, coleta de hemocultura, antes do início da antibiótico-terapia. Isso é muito importante, que às vezes a gente inicia um antibiótico e depois vai colher a hemocultura lá no CTI. Eu acho que é errado, né, a gente deveria estar mudando essa percepção, já pedi a hemocultura aí, logo que o paciente chega com um quadro de infecção. O início de antibiótico de largo espectro por via endovenosa, nas primeiras horas do tratamento, e reposição volêmica agressiva, precoce em pacientes com hipotensão ou lactato acima de duas vezes, o valor de referência. No pacote de 6 horas, esse é para pacientes com hiperlactetemia ou hipotensão persistente, devemos avaliar o uso de vasopressores para manter a pressão arterial, média acima de 65 milímetros de HG, uma reavaliação da volemia, hiperfusão tessidual, e a reavaliação dos níveis de lactato em pacientes já com alterações de lactato na fase inicial, no pacote das 3 horas. A partir desse slide, já começam os nossos protocolos, né, e não tem como falar de sepsis sem falar do score de sofr. Eu coloquei aqui, onde eu avalio esses pacientes, é no MedCalc, né, ele é um app gratuito, tanto para Android quanto para iOS e para iPhone. Então, eu acho que é importante a gente estar sempre avaliando através de scores, esses casos mais complexos, mais complexos, né, como um quadro de sepsis, um quadro de infarto, então, a gente deve estar usando mais esses scores. Igual o Pedro hoje citou, né, o score de Grace, lá para avaliação de dor torácica, mas o score de SOFA, ele é composto aí de seis critérios, né, fisiológicos e laboratoriais, a razão de PO2 e FOA2, e ele varia entre 0 e 4 pontos. Então, ele vai de 0 a 24, né, e quanto maior o número, pior o prognóstico e maior o tempo desses pacientes internados em UTIs. Então, ele, a razão do PO2 e FOA2, plaquetas, também bilirrubinas, uma pressão média, creatina célica e a escala de Glasgow. Próximo, por favor. Então, como utilizar e interpretar esses scores? Então, como eu disse, ele vai de 0 a 24, e sendo que um critério maior ou igual a 2, já nos permite classificar esse paciente como séptico. E quanto maior o número, maior a mortalidade e maior a permanência desses pacientes nas UTIs. Próximo slide. Vamos falar agora do que SUFA, né, é um score mais utilizado, né, e também mais fácil de ser realizado, onde se avalia a pressão arterial sistólica, a frequência respiratória e o nível de consciência, sendo que um valor menor que 100 milímetros de HG, uma frequência respiratória maior que 22, e a escala de Glasgow, né, para avaliar esses pacientes. Cada parâmetro vale um ponto, vai de 0 a 3, e se for maior ou igual a 2, sugere maior mortalidade ou maior permanência na UTI. Agora, a partir, esse é o nosso slide, é o slide da aula, é o slide onde que nós fizemos como protocolo para a CEPs, nós baseamos também o nosso protocolo com o protocolo da FOB, onde somos, vamos avaliar 10 critérios, temperatura, hipertermia, maior do que 37,8, ou hipotermia, o valor de leucocitose ou leucopenia, ou desvio para a esquerda, né, maior que 10%, e uma elevação ainda do PCR, duas vezes o desvio padrão. Esses dois primeiros valem um ponto, taquicardia, uma frequência cardíaca maior que 90, mais um ponto, taquipineia, maior do que 22, um ponto, oligúria, esse critério importante, já vale dois pontos, dispneio de saturação, dois pontos, hipotensão, pressão sistórica menor que 90, ou uma PAM, de 65, ou queda maior que 40 milímetros, nos níveis basais do paciente, também dois pontos, rebaixamento do nível de consciência, dois pontos, anormalidades da coagulação, com a RNA maior que 1,5, e um TTPA alargado, maior que 60 segundos, também dois pontos. A normalidade, a trombocitopenia, e a contagem de plaquetas, menor que 100 mil, também dois pontos. Nós colocamos um adendo, para não considerar taquicardia na presença de hipertermia, né, pontuando esse paciente, né, um valor maior ou igual a 3, próximo slide, mais um, maior ou igual a 3, vamos abrir o protocolo para a CEPS. Se um valor menor, a gente sempre perde para a CEPS. Ok, pode passar o próximo, bom tempo. Então, vamos ter que criar, com essas várias ferramentas, esses vários sinais e sintomas, uma hipótese diagnóstica. É uma infecção, ainda sem disfunção clínica, que necessita de coleta de exames, para descartar uma disfunção orgânica? Ou, vamos dar um diagnóstico de CEPS, ou choque séptico? Ou afastar uma infecção de vez, uma CEPS, um choque, e encerrar o protocolo? Ou vai ter aquele paciente, que nós vamos classificar como séptico, ou choque séptico, né, em cuidados do fim de vida, são, dar seguimento ao atendimento, mas fora do protocolo. O próximo slide, por favor. Então, vamos identificar o foco, e aí eu coloquei os cinco maiores focos de infecção, sendo o sistema pulmonar o maior número, e com quase como pneumonia, né, o trato intestinal, o trato urinário, como as infecções urinárias, e pielonefrites, bem em segundo lugar, gastrointestinal como terceiro lugar, infecções cutâneas, né, principalmente aqueles pacientes com diabetes, pé diabético, né, eu tive até um caso recente agora, um paciente diabético, portador de insuficiência cardíaca, e tinha uma úlcera no calcâneo, e acabou evoluindo para um quadro de CEPS. ficou internado aí na FOB, e encaminhado para o Hospital do Ipseng, posteriormente. Ele evoluiu bem, mas é um paciente que descompensa bastante, tanto a parte de diabetes, quanto a parte de cardíaca dele, esse paciente evoluiu com arritmia, durante a internação, e já vai evoluindo com uma clínica, e uma maior mortalidade. Esse paciente não entrou nas nossas estatísticas, acabou saindo, evoluindo bem, era um paciente que estava muito bem compensado nos últimos meses, mas paciente de difícil manejo. E também temos os sistemas das infecções de vias aéreas respiratórias superiores, né, vias aéreas superiores. É um menor caso, mas também temos que avaliar, um quadro como sinusite, amigdalites, né, tivemos uns três anos atrás, eu acho que internado para Eduiz, se não me engano, lá na maternidade, paciente que evoluiu com seps devido a uma amigdalite, um diagnóstico que a gente trata toda hora e se vê, né, no ambulatório. Por favor, próximo. Então, essa identificação do foco é muito importante, a gente deve identificar esses sistemas e esse foco, como a pneumonia, infecções de partes moles, infecções urinárias, infecções feridas operatórias, infecções de abdômen agudo, como colacistite, né, infecções ósseas e articulares, mais voltado aí para a área da ortopedia, né, do sumo, meningites, infecções de prótese, endocardites, que é um quadro já complicado e às vezes a gente não tem tanto acesso ao ecocardiograma naquele primeiro momento, ou outras infecções. Suspeita clínica para seps, vamos marcar sim ou não, e dar andamento aí no nosso protocolo. Então, o que fizemos para o nosso paciente? Solicitamos a coleta da hemocultura? Três pontos distintos, em todos os sítios necessários? Sim, vamos marcar. Solicitamos coleta de exames, pacotes seps, hemograma completo, lactato, glicemia. Solicitamos o kit sofa, creatinina, ureia, sódio, potássio, glicemia, bilirrubinas, plaquetas, gasometria arterial, coagulograma, troponina. Então, temos que estar atentos a esses exames que vão nos ajudar e vai ajudar também a colocar esse paciente nesses escóris. E assim, podermos estar conduzindo esse paciente grave, esse paciente que vai evoluir para ópto, se a gente não identificar esse quadro de seps. prescrever o antibiótico de largo espectro, principalmente nas primeiras horas, incluindo aí naquele pacote de três horas, né, ou vamos encerrar o atendimento. Indicação de UTI, indicação de uma internação ou auto-hospitalar ou transferir esse paciente. No nosso caso da Unimed, esse paciente provavelmente vai ficar aí no pacote das três e seis horas com a gente no máximo, Então a gente tem que ter uma habilidade e uma atenção para identificar esse quadro de seps, pedir esses exames que possam nos auxiliar nesse diagnóstico tão importante, como vimos ali na parte de epidemiologia, é uma doença que aqui no Brasil mata 50% a 60% e se evoluir com choque, esse número chega até 80%. Por favor, próximo. Então, vou encerrar a aula, né, para apresentar esse protocolo. Se a gente pensou em seps, infecção, temos que pensar em seps, né, então, e começar a utilizar mais desses scores para nos ajudar ao tratamento e ao diagnóstico. então, queria agradecer a todos os colegas, é uma aula mais rápida, não é uma aula de seps, né, e sim mesmo só para apresentação do nosso protocolo que vai ser iniciado e empregado nos próximos dias. Dar palavras aí para os colegas, né, se tiver alguma dúvida. Ô, Marcelo, eu queria fazer uma consideração. primeiro, queria parabenizar a sua aula, muito boa, muito atualizada. O que a gente percebe, às vezes, aqui no nosso pronto atendimento, primeiro, a nossa principal dificuldade é implementar essa cultura mesmo de abertura do protocolo, porque os estudos mostram, né, que é da importância de fazer esse antibiótico na primeira hora da identificação da seps, né, então, o objetivo muito parecido com o que até o Pedro apresentou é empoderar mesmo a equipe de enfermagem com esse primeiro contato a ter essa sensibilidade de abrir o protocolo, né, e o médico tem a especificidade de avaliar se de fato é uma seps ou não, né. Segunda coisa, com relação à coleta de culturas, a gente está com a perspectiva de colocar isso como um indicador, essa coleta de culturas antes da prescrição do antibiótico, sem atrasar a prescrição do antibiótico, tá? Vai ser um indicador que a gente vai fornecer para você fazer suas ações de melhoria. E, por último, mas não menos importante, outra coisa que a gente percebe aqui é que às vezes essa dificuldade de achar o foco pode atrasar o início do antibiótico. Chega aqueles velhinhos com quadro que é pulmonar, que é urinário, e fica naquela dúvida, e de todo jeito o ideal realmente é iniciar empiricamente, você mesmo falou, iniciar o antibiótico da água espectro na primeira hora, e depois, se for o caso, descalona, né? Exatamente. Eu estava dando uma revisão agora, antes de começar a aula, tanto no Ilas, quanto onde eu me baseei a aula, e no Cervais, e o Cepse, lá eles colocam que iniciar o antibiótico empiricamente é fundamental, e devemos iniciar o quanto antes, antes mesmo da gente iniciar as culturas, o foco, né? O foco é importante? É sim, mas a gente deve iniciar um antibiótico largo espectro, porque é isso, muda a trajetória do paciente. Esse intuito dessas aulas, o protocolo, eu vejo, desde quando nós implementamos alguns protocolos, quando eu estava lá na residência, lá no Biocor, ele não é uma estrada, é uma em linha reta, temos vários caminhos, mas a gente precisa de implementar o protocolo para nos guiar, às vezes a gente vai sair do protocolo algumas vezes, fazer algumas curvas, mas na maioria dos pacientes, aquele protocolo, ele vai ser baseado e vai nos ajudar, principalmente, esse paciente vai chegar para um CTI, vai chegar para um outro colega num hospital, numa internação, e isso vai mudar a vida daquele paciente. Ter o paciente no protocolo, só vai, esse paciente só vai ganhar com isso. Então, nós implementamos o paciente, o protocolo para a doutorás, já tem um tempo e foi agora revisto pelo Pedro, né, e isso foi muito bom, porque às vezes um colega não sabe quase nada de cardiologia, mas ele está ali com o protocolo para auxiliá-lo e orientar esse paciente, né, e direcionar, às vezes ele vai esquecer de uma matropolina, de uma CK, e algum medicamento, e o protocolo serve para isso, até para lembrar esse colega daquele ponto, no caso, o protocolo de SEPs, ah, eu esqueci de pedir hemocultura, na hora que ele vai pegar o papel do protocolo, ele vai lá, ó, esqueci do protocolo, mas já deu uma hora, mas está dentro do pacote de três horas, vamos, qual é para mim a hemocultura aí, tudo, três amostras, em pontos distintos, isso vai só beneficiar os nossos pacientes, que cada vez vão chegar mais, porque os pacientes estão ficando mais velhos, eles estão ficando, chegando com doenças, né, orgânicas, doenças cardíacas, doenças, é, mais câncer, é, mais, é, enfisemas, né, então, são, são pacientes que já têm uma comorbidade grave por trás, e a gente vê isso cada dia, esses pacientes chegando mais a, a 80 anos, 90 anos, berana e os 100, e esses pacientes, na maioria das vezes, é esses pacientes que vão chegar com séries para a gente, né. Marcelo, e só mais uma coisa, nunca é tarde para abrir um protocolo, viu, a gente teve um evento aqui, um paciente deteriorou na ala, e a gente foi fazer análise retrospectiva, por diversos momentos, a gente teve a oportunidade de abrir esse protocolo, e a gente não abriu, o paciente deteriorou na nossa frente, não abriu no PA, não abriu na admissão da internação, ele ficou lá na internação, deteriorou, e quando a gente analisou retrospectivamente, ele estava dando o tempo inteiro os sinais, a impressão que a gente teve foi assim, ah, o outro já tinha avaliado e não abriu, então não vou abrir também, então essa sensibilidade também de reavaliar o paciente, ver que ele deteriorou, isso foi o caso, abre o protocolo, não tem problema. Abriu não é, é só fechar. Carlos, quer falar alguma coisa, Carlos? Carlos? Eu vejo muito lá na união. Eu vou dar a palavra para o senhor agora, eu levanto a mãozinha aí, e depois eu posso complementar alguma coisa. Nossa, ótima aula, Marcelo, super atualizada. Eu só queria ver, assim, com o sul, com a coordenação, porque quando a gente fala de antibiótico em larga e espectro, a gente, não é a maioria da nossa população, mas tem uma população que ela vai estar mais exposta a cuidar do hospitalar ou uso de antibiótico nos últimos três meses. E aí, eu tô, se eu tive um paciente que usou ceto-tactona ou não respondeu o tratamento, eu não tenho esse antibiótico lá. Então, já aconteceu comigo de eu precisar, por exemplo, é uma E.coli S.bo.l, mero-pnei, e a gente não tem, às vezes, a primeira dose, às vezes, o que acontece sem uma dose ou outra que algum paciente tá fazendo um acompanhamento e a gente consegue usar. E aí, eu queria ver se teria como ter alguma, pelo menos, 24 horas de antibiótico desses antibióticos mais de largo espectro. Porque se a gente tá falando de um protocolo que a gente tem que iniciar na primeira hora, você usa ceto-tacsonimetro, que é o que tem, mas nem todo paciente vai precisar de ceto-tacsonimetro. Talvez ele vai precisar de mais uma cobertura maior. E os pacientes, no geral, eles não ficam só 3 horas no PA. Eles ficam para a transferência, pelo menos no meu sábado, fica em torno de 6 a 12 horas. Então, às vezes, eu passo o plantão e ainda tem. Então, eu queria ver, assim, dessa possibilidade, sabe, de ter um pacto, sei lá, com o hospital, com a maternidade, alguém que a gente conseguir sacionar. Não precisa ter lá, porque também vai perder esse antibiótico. Às vezes, não vai usar. Amara, eu vou só... Já aconteceu comigo, até antes do Sunecer da diretoria técnica, né, a maternidade empresta esses antibióticos para a gente. Então, eu já precisei de paciente que estava usando ceftrexona, tudo, chegou usando cefepime, às vezes eu vou precisar de umero, alguma coisa desse tipo. a gente consegue esses antibióticos emprestados na maternidade. Eu já consegui algumas vezes, sabe? E depois, eu acho que a Unimed, ela paga a maternidade. Eu acho que isso já aconteceu, eu não sei como está agora Silene, Sune, vão poder estar orientando sobre isso, mas já aconteceu comigo e eu tive essa liberdade de pegar emprestado na maternidade esse antibiótico, porque às vezes a gente queria iniciar um ceftrexone e não conseguir essa resposta tão boa, né? Então, eu teria que pegar um antibiótico de maior espectro. Só desculpa aí, viu, Sune? É porque já aconteceu esse caso comigo e aconteceu que na época nós fizemos isso. Não sei como está hoje. Comigo nunca aconteceu lá de precisar, não, sabe? O Marcelo, a maternidade é um hospital parceiro nosso aí, né? Então, assim, eu creio que não vai ter problema, sabe, Samara, a gente conseguir isso lá. Eu vou até essa semana conversar com a minha da farmácia, perguntar para ela como que acontece isso, se a gente tem alguma dificuldade e tudo. Porque eu acho que a gente colocar ele como rotina nossa aí, aí vai ficar um pouco mais difícil. Mas essa questão do empréstimo, qual a maternidade tem CPI, então vai ter todos esses antibióticos lá, eu acho que é bem viável a gente conseguir sim. Eu acho que não vai ter problema não, sabe? Eu vou conversar com a menina, mas a gente já lê isso aí. Eu acho que não vai ter dificuldade a gente implantar isso não, tá? É, eu, às vezes que eu precisei, tinha pelo menos uma dose ou duas, por exemplo, rimero, ditazo. então, assim, não aconteceu, mas, por exemplo, já não tem, já aconteceu, já não tem a terceira dose de Cefepine, que é de oito e oito. Sim. Então, assim, eu conversei com uma da farmacêutica, ela me falou que esse fluxo, ele não é oficial. Eu acho que é difícil tornar oficial também, mas acho que vale a pena, assim, pelo menos estreitar laços, talvez, acho que para ficar mais... eu acho que a gente não vai ter dificuldade quanto a isso não, sabe? Assim, é uma questão mais fácil de resolver. Entendeu? Eu vejo que essa questão do antibiótico seria interessante se vocês tivessem um dado estatístico, né, de quantos pacientes vocês têm atendido aí durante um período de tempo para fazer uma programação, porque se for algo relativamente frequente, a Unimed tem que repensar isso. agora, se for algo eventual, aí tudo bem, né? E realmente eu vejo que essas instituições têm essa manutenção entre elas aí. O que eu queria comentar são dois pacientes, dois tipos de pacientes em particular, que eu entendo que as pessoas têm que ter um alto grau de suspensão com relação a sépsia, que é o paciente idoso, então, muitas vezes, ficar esperando uma febre, uma taquipneia, ou uma taquicardia, você vai fazer esse diagnóstico tardiamente, esse paciente pode evoluir rapidamente para formas graves, até para o óculos, e o paciente imunossuprimido. Eu lido, né, tal qual a Samara, com pacientes imunossuprimidos, e muitas vezes a gente age agressivamente. Protocolo é para ser seguido, mas esses dois pacientes em especial, e eu acredito que o paciente com diabetes está dentro desse critério da imunossupressão, pode-se considerar assim, eles têm que ter uma abordagem diferenciada, mais precoce e mais agressiva. É, até mesmo, porque esses pacientes cada vez estão chegando mais no pronto-atendimento, né, bom tempo. Pacientes que vocês estão usando imunossupressores, cada dia a gente vê isso mais chegando no PA, né, e são pacientes idosos, na maioria das vezes, pacientes de meia-idade, e já tem uma comorbidades prévias, né, hipertensão, doença coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal, diabetes, lúpus, né, Então, isso, cada dia que chega, a gente está vendo mais. Nós temos uma paciente com lúpus que evoluiu muito rápida e evoluiu há um tempo atrás com quadricepsis de foco urinário. Ela tem uns 24, 23 anos, se eu não me engano, e evoluiu muito rápido, mas, assim, ela não morreu, mas ficou, foi para o CTI, teve que usar antibiótico, lar-expectro também, mas ficou muito tempo na UTI. E, então, ele é uma paciente renal também, ela caiu, né, diálise já, o lúpus dela foi bem severo. E, então, cada dia que passa, a gente está vendo mais casos assim, né, e, e os sintomas, você vê que naquela apresentação são vários sinais e sintomas, então, nem sempre a gente vai ter febre, igual você falou, taquicardia, e, mas, são vários sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento, e, por isso que o SCORE, ele ajuda a gente, esses protocolos, esses SCORE, ajudam a gente para identificar um quadricepsis o quanto antes. O paciente idoso, em particular, é muito importante ter um alto índice de suspeição, porque, pode ser que ele apresente o pronto-atendimento com uma confusão mental. Eu tive a oportunidade de atender um paciente octogenário, confuso, agitado, ele tinha perdido a esposa há mais ou menos uma semana, e a família atribuía a agitação dele a um suposto estresse, depressão, ansiedade, pela perda do ente querido. E, no final das contas, ele estava mesmo fazendo um quadricepsis urinário. Então, assim, sobretudo no pronto-atendimento, cujo atendimento é muito dinâmico, muito rápido, tem um volume grande de paciente para atender, às vezes, um estado de agitação que pode ser atribuído a uma situação trivial, por trás disso, pode ter um quadricepsis escondido. Então, bem, bastante cuidado, nesse tipo de abordagem. E a outra coisa que eu queria perguntar, Marcelo, que eu não entendi, então, vocês me perdoem a minha ignorância aqui no assunto, mas eu não entendi lá no protocolo de sepsis da Unimed, quando você falou proteína ser reativa maior que dois desvios padrão do valor normal. isso me soou um pouco confuso, porque eu lido com proteína ser reativa o tempo todo, mas num outro contexto, obviamente, né? E a gente trabalha muito com o valor de coorte, que é considerado o normal, a partir do qual se torna alterado, e muitas vezes a gente fala em duas vezes o valor de referência, três vezes o valor de referência, agora duas vezes o desvio padrão, isso me soou um pouco estranho, então me explica um pouco melhor isso aí. Então, o valor nosso de referência é o valor seis, valor normal até seis, então seria um valor acima de doze, e juntamente com todos os outros critérios que eu citei naquela parte, então seria uma leucocitose acima de onze, uma leucopenia, ou um valor de bastões acima de dez por cento, ou o PCR acima de doze, né? Ah, tá, então, na verdade, não é duas vezes o desvio padrão, é duas vezes o valor de coorte. Valor de referência. Ah, tá, então talvez valha a pena remanejar aí essa escrita, que eu fiquei pensando, como que vai calcular o desvio padrão disso aí na hora lá, porque o cálculo do desvio padrão é tão pouco complexo, e existe alguns laboratórios que trabalham com o valor de referência de dez, então tem a grande maioria seis, né, mas alguns trabalham com dez, alguns trabalham com quatorze, né, e aí você colocar duas vezes o valor de formalidade, talvez seja mais prático até por uma questão de protocolo, porque o protocolo, como tudo é muito rápido e dinâmico, às vezes a escrita está bem clara, é importante. Ok. Depois a gente faz essa mudança lá, Carlos, realmente você tem razão. Silene, quer falar alguma coisinha? Seu áudio está desligado. Marcel, você falou em hemocultura seriada, certo? Isso, eu falei em normalmente três coletas de hemocultura, né? Em pontos distintos, seriada, em três pontos distintos, e hemocultura seriada é a mesma coisa. né? Isso. Aí eu pensei que era fazer mais de uma hemocultura. Não. Porque aí não seria o caso. Não, seria três pontos de coleta. Tá. Entendi. O Marcelo, eu só fiquei com uma outra dúvida do protocolo, pelo que eu tinha visto dele, a gente preconizava o nosso protocolo para iniciar o antibiótico em uma hora, né? É, é o o nosso protocolo, ele está dentro do pacote de três horas, né, Sônia? Não tem um tempo para iniciar o antibiótico. A orientação é antes de três horas, aliás, menos. Então, antes de três horas, mas o quanto antes, melhor. O quanto antes, a gente, fazendo o protocolo, demos o diagnóstico de sept, está dentro dos cores iniciar o antibiótico, colhe os exames, as hemoculturas e rapidamente inicia o antibiótico. Vai ser mais clínico, né, Marcelo? Os exames, você não vai esperar, porque o exame de laboratório, às vezes, exame demora. Demora. se você tem suspeita, colhe os exames, colhe a hemocultura, inicia o antibiótico e reposição volêmica. Ok. Doutora Nercília levantou a mão. Seu microfone está ligado, Nercília. Boa noite. Obrigada, Marcelo, pela aula. Muito boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é esse negócio de pacote de três horas? Não entendi. Então, isso foi um, o pacote de três horas foi um consenso de 2016 criado para ajudar a gente a atuar rapidamente na sepsis. Então, o Carlos, será que tem jeito, deixa eu pegar aqui só um minutinho? Você quer que eu projete aqui alguma coisa? Não, aqui está tranquilo. Eu vou pegar aqui o pacote de três horas. A gente está agindo rapidamente para estar evitando que o nosso paciente evolua para óbito. Ele ganha aqueles pontos e vá para óbito nas próximas horas ou dias. Então, é uma coleta do lactato cérico, né? A coleta de hemocultura antes do início da antibiótico-terapia, início do antibiótico de Lark Spectrum por venda venosa e reposição volêmica. são exames, são um pacote de dados que a gente deve seguir e isso devemos fazer. O paciente chegou, é como aquela o tratamento para infarto, né? O paciente chegou, fazer o eletro antes de dez minutos, iniciar o tratamento, encaminhar o paciente se tem supra, tentar encaminhar ele antes de sessenta minutos para fazer o porta-balão. Então, é mais ou menos isso, são pacotes de importância, colher o lactato, colher a hemocultura, iniciar o antibiótico e a reposição da volemia dele. Esse é o pacote de três horas. Confirmou o paciente que está evoluindo mal, entra o pacote das seis horas, que é iniciar, talvez, uma dopamina, avaliar a pressão, né? Para início ou não de vasopressores, dopamina, dopamina, ou adrenalina e manter, reavaliar a reposição de volemia, se você está fazendo quantos ml hora, se a gente vai dobrar essa quantidade ou não, se vai aumentar e principalmente repetir o lactato com seis horas. Entendi. Só mais uma dúvida, adrenalina ou noradrenalina? Nora, Nora, falei errado, é Nora. É mais para reposição da pressão, né? Seria adrenalina, a gente vai usar se o paciente parado, é Nora. Eu falei errado. Doutor Pedro, boa noite, Marcelo, boa aula, viu? Muito boa. Obrigado, Pedro. Só uma dúvida que vou mexer com muito com o paciente séptico, eu acho que sempre foi motivo de discussão. Em relação à corticoide, tenho visto que cada vez nós estamos sendo um pouco mais parcimoniosos com os de corticoide no intuito de interferir na fisiotatologia, na liberação de óculos do nítrico no paciente séptico. Até onde eu me lembro, havia uma possibilidade, que é uma class 2A de iniciar 300mg de hidrocortisone nos pacientes graves. Procede esse tipo de informação? Pedro, aonde eu me baseei nas aulas, eu não vi, mas como o CEPSE é uma coisa que eu não atuo diretamente na tanto do CTI, eu não vi nenhum artigo sobre isso, posso até procurar, mas eu não vi. Tanto no 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 Ilas, quanto que eu dei uma lida aprofundada, quanto nesse cervacho CEPSE, também não não fala, não vi falando nada, não. Mas eu posso ter uma olhada aí, às vezes olhar com alguém, porque não é o meu dia a dia, então eu não sigo bem nos artigos, congressos de medicina interna, né, mas onde eu li, não estava falando de corticoide. Ô, Pedro, você conhece algum hospital que instituiu o corticoide como padrão? Não, não conheço, Carlos, na verdade, o último consenso que eu li, de CEPSE concession, ele estabelece que é prudente, ele não coloca como obrigatório, que o início da hidrocortisona diminuiu não a mortalidade, mas sim um tempo de internação instalada desse paciente com CEPSE grave, né, com necessidade de drogas vasoativas, então é uma coisa que sempre é discutida, né, em protocolos maiores e tal, em congresso, por isso que surge essa dúvida. A última vez que eu li sobre o uso do corticoide em terapia intensiva em quadros infecciosos foi durante a COVID, né, e assim, os dados foram muito controversos, não havia uma unanimidade dos resultados, trabalhos mostravam resultados favoráveis, outros nem tanto, e o desfecho primário, que é a moralidade, realmente ficou um pouco a desejar, utilizava-se desfechos secundários para avaliação, então, assim, eu não vi nenhum hospital instituindo isso como uma rotina, tá, confesso que recentemente eu não estudei o tempo, então, por isso até que eu te fiz a pergunta. É que é sempre um motivo de controvérsia. Patrúcio. Boa noite a todos, parabéns, Marcelo, pela palestra. Na realidade, essa questão do corticóide é para diminuir a, é a tentativa de tentar diminuir a resposta inflamatória sistêmica, e eu acho que talvez a dificuldade do consenso, né, eu imaginando aqui, é que qual que é o timing para fazer isso? até quando o corticóide vai conseguir diminuir a resposta inflamatória sistêmica e isso diminuir a gravidade do paciente? Quanto tempo, né, e cada paciente tem uma resposta inflamatória sistêmica variável do ponto de vista do início do quadro da infecção, né, o paciente principalmente dolo, ele mascara muito antes da gente achar que ele está cético ou não, né, então, o indivíduo mais jovem, não, a resposta vem muito mais agressiva e às vezes o paciente às vezes muito idoso ele morre até muito rápido porque a resposta inflamatória o organismo está ali para se defender, né, então, acho que talvez seja essa dificuldade de conseguir parametrizar talvez o efeito do corticóide dependendo do estado da resposta inflamatória sistêmica de cada paciente de acordo com a condição clínica, idade, acho que talvez isso, mas eu eu sou meio chegado no corticóide, sabe, assim, nessas fases para ter uma tentativa de ter uma resposta inflamatória que é extremamente agressiva, né, então, você diminuir a inflamação porque todos nós somos inflamados, o indivíduo que está inflamado e gravemente infeccionado ele vira uma fornalha, né, então, talvez o corticóide aí, eu acho que a dificuldade é só o momento certo para isso, acredito eu, é titular dose, cada corticóide tem uma resposta, uma velocidade de ação, até o bom tempo pode ajudar nisso aí, que ele mexe com corticóide muito, pode às vezes até ajudar a gente a responder alguma coisa com mais firmeza aí, né. É, mas até antes do corticóide, eu acho que o principal desses protocolos, principalmente sepsis, é a gente tentar iniciar o antibiótico quanto antes e a reposição dolêmica, eu acho que isso é o grande X da questão, eu acho que é o pulo do gato, né, eu acho que às vezes a gente demora muito, dá o diagnóstico muito tardio, às vezes, o diagnóstico, assim, ah, saiu com pneumonia daqui, não, às vezes é sepsis, você que não viu, então aquela frase sepsis, pensou, pode ser sepsis, é exatamente, a gente tem que pensar, o paciente chegou com infecção urinária, será que ele não está séptico? Será, chegou com uma pneumonia, aí vai para um hospital, ah, está indo com pneumonia, será que não é sepsis? A gente tem que dar mais valor nos sinais e sintomas e colocar os scores em uso, né, a gente usa muito pouco score, né, a gente acho que usa muito pouco, acho que tem que usar mais e aprofundar mais sobre isso, para até mesmo dar o diagnóstico rápido e certeiro. Eu vou pedir licença aqui as mãozinhas levantadas, é coisa rápida, o Patrus falou algo aí que é extremamente interessante, essa diminuição da resposta inflamatória, eu tive uma paciente com lúpus, ela estava em atividade, Sledai 12, e ela me fez uma faciite necrotizante, a pior que eu já vi na minha vida, eu até compartilhei esse caso com a Samara, né, a gente conversou muito sobre ele, e essa paciente ficou internada na maternidade. Pela gravidade da faciite necrotizante, eu acreditava que essa paciente fosse ao óbito, mas como ela estava com atividade da doença do lúpus, eu não pude diminuir o corticoide, então ela estava com 40 miligramas de corticoide, eu confesso para vocês que se ela não tivesse atividade do lúpus, talvez eu não tivesse usado o corticoide, mas eu tinha que tratar as duas coisas, e essa paciente conseguiu sair, e eu me pergunto, será que ela conseguiu sair por causa do corticoide? Então, Patrus, é uma dúvida, quando a gente faz protocolo, a gente tenta usar o máximo de evidência possível, a melhor evidência disponível, quanto mais robusta, melhor. O que eu vejo nessa discussão do corticoide é que a evidência ainda não é tão robusta a ponto de se tornar uma indicação protocolar, né? Casos anedóticos acontecerão, isso que eu estou falando para vocês aqui é um caso anedótico, e você tem toda razão. O que nós não podemos deixar de esquecer é que o corticoide interfere na resposta celular. Então, você vai estar dando antibiótico de largo esperto, meropenem, enfim, tazobitam, etc, e tal. Mas, muito do tratamento do paciente é ele mesmo combatendo a infecção, é a resposta celular, que o corticoide diminui. Então, ele diminui uma cascata inflamatória, mas ele também diminui a resposta celular, e é fundamental num quadro infeccioso. Talvez seja por isso que a gente não consegue chegar numa opinião, e esse assunto volta e volta, que é discutido, e passa décadas e ninguém chega num consenso. Desculpa a intervenção, tá, meninas? A Amanda pediu aí primeiro. Então, aqui no nosso serviço, a gente já tem esse protocolo bem amadurecido no sentido de estar instalado, e, assim, eu afirmo, em cinco anos de protocolo, a gente nunca fez corticoide na entrada, no pronto atendimento, né? Até porque a gente tem um compromisso de tentar entrar com esse paciente em até quatro horas. Mas, no CTI, eu já vi algumas vezes a Luciana fazendo nesses casos de exceção. Apesar de não ter nem tudo bem desenhado, que bata o martelo, o que eu vejo? Inicia o antibiótico, ah, piorou de novo, troca os acessos, troca o antibiótico, o paciente continua deteriorando, o foco parece que melhorou e tudo, ela entra com corticoide. E algumas vezes com boa resposta, né? Mas já seria num momento secundário, que a nossa prioridade, igual a Marcelo, enfatizou aí, realmente, que a gente, que eu acho que é o objetivo aqui, do protocolo certo no PA da Unimed, realmente correr atrás para esse antibiótico ser feito na primeira hora, porque isso tem uma evidência científica robusta, né? Que diminui o desfecho de mortalidade. Então, a última vez que eu li sobre, o que eu, pelo menos as últimas vezes que eu dei pantalantência, já tem dois anos, a gente usava corticoide em choque séptico refratável. Então, é o choque séptico que você está com a noradrenalina e a noradrenalina em ascensão. Então, a melhor evidência que há para o corticoide hoje na séptico, pelo menos eu, que eu lembro da época, e acredito que não tenha mudado nesses últimos dois anos, é essa mesmo, né? Nesse quesito de uma hipotensão refratária com nora em ascensão. A ideia não é nem a questão da resposta imune, é uma questão de esfeição adrenal relativa, e por isso que usa hidrocortisona, né? Então, o racional é esse, né? E o uso no momento, tirando os casos que você vai usar corticoide por outros motivos pela própria doença, tipo, às vezes D.P.O.C. exacerbado, alguma coisa assim, estaria restrito a isso, pelo menos. Então, não caberia aí nas nossas, na maioria das vezes, né? Assim, no nosso PA da Unimed no geral, que geralmente que a gente tem é sepsi. Eu, por exemplo, tenho, vocês têm muito mais tempo que eu, mas nesses últimos dois anos eu não peguei ainda um choque cético ainda na Unimed. Nosso ortopedista mais clínico que eu conheço. Já estou pensando até em pegar um plantão no PA do Unimed e depois está sendo um protocolo de doutorás. Tem que ter discussão de eletro. Eu posso mandar para eles que eles me respondem o que eu vou fazer. E agora já está com os protocolos de serpsi, eu vou tocar uma ficha lá também a partir de mês que vem. Eu vou botar um plantão de alguém. Eu dei uma aula de AVEs químico, o cara que mais prestou atenção foi o Suni. foi promovido a clínico, tá? Conhecimento não ocupa espaço, não tem essa vantagem. De jeito nenhum. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Então, acho que a gente pode encerrar, Carlos, agradecer a todos mais uma vez a presença, você principalmente, a Amanda, a Silene, o Marcelo mais uma vez, a Simana que sempre participa muito com a gente, Patrus, e aos demais que estão participando, que tem alguns que eu não estou conseguindo visualizar aqui, mas que eu sei que tem mais gente aí. Só lembrando que esse protocolo vai ficar, essa apresentação vai ficar disponível tanto na plataforma AD da Unimédica, os cooperados vão receber o link, né? E também na página da Associação Médica de Conselho da FAET. Tá bom? Obrigado a todos mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Muito bem. Apresentou, Marcelo. Parabéns. Obrigado, Silene. Obrigado, bom tempo, pela ajuda aí. Então, tá bom. Boa noite. Tamo junto. Tamo junto. Boa noite. 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 Obrigado.